É Fodem Você vai lá, 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 você vai lá I'll break it, break it like fire Eu toma joão ma lêxate como me tem deixe eu T mogui te dará vay, gépe dará vay Mas tem de ver, não é? Gep okaan, gep dará vay Se amanhã é um gameira Pronto, muito fr tantos. Me tem de ver como você constrói Estouando sempre pelo menos Eu comecei leio-lei-leio-chais Mas me comecei, eu sou a fire boy Fire boy Oh, 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 oh Oh, oh, oh I'ma break it up, break it like a fire ชอบเข้ามารอมาเลนมาทำให้ได้ฉัน HELD อยู่ a wire, a wire มันเจอดูไหมดี้ เก็บบาการเก็บเอ incarnation angan I'm on rip bora and she'am on theête Guerrão, I gotta be I am on the withla Come on, to pay a way from me I am me around the level Ai que man, I have enough damage I am on fire boy Fire boy I am fire And fire And water, and water, and water